Daí qual da Netflix é um filme de terror ou é um filme de suspense? Not today! Avengers! Oi, tijolos, como vocês estão? Bom, para quem me conhece, eu sou a Carol. E se você acabou de chegar aqui no meu canal, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Aproveita para se inscrever e deixar seu like aqui embaixo. Sim, é muito importante o like, assim como o comentário e apertando o sininho para sempre ser um vídeo como esse e você receber notificação do YouTube. Se ele vai entregar, não sei, mas é bom você apertar no sininho. Claro que antes de falar sobre esse filme maravilhoso, que eu preciso, meu Deus, eu preciso falar sobre The Call com vocês. É urgente, meu Deus, é a ligação urgente. Eu preciso fazer a minha pergunta do dia, que seria, se você se comunicasse com uma pessoa do passado, o que você diria para ela? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, tchuchu. Lembrando que a gente sempre tem uma resenha completa aqui no canal. Toda quinta-feira e hoje a resenha é com spoiler. Ah, Carol, quando que você solta a resenha com spoiler? Quando bate na minha cabeça. Puts, esse filme merece uma resenha com spoiler. Por quê? Não sei, cara. Hoje eu quis fazer e vocês vão aceitar e é isso, assim, que eu crio o conteúdo. Aceitem. The Call, um filme coreano, né? Ou seja, filme coreano é filme que mexe com a nossa cabecinha. Ou a pessoa que está ali fazendo o filme viaja muito na maionese. Ou ela é, sei lá, mano, muito extrema. Tipo, ou ela é 8 ou 80 fazendo o filme. E quem assiste, né? Quem é acostumado, muito acostumado com filme americano, acaba buscando esses traços de filme americano em filmes coreanos. Só que aí a gente tem que lembrar que é um filme coreano. Ou seja, aqueles jump scares, aqueles efeitos técnicos, toda aquela pirofagia que é feita nos filmes americanos, você não vai encontrar, basicamente, na maioria dos filmes coreanos. E é por isso que eles são tão bons e se distoram tanto um do outro. Eu acho isso muito importante de ser explicado antes de falar de The Call. Ele brinca entre ser um suspense e, ao mesmo tempo, um terror. Basicamente, pelas coisas que ele consegue tocar em você. Ele consegue deixar você tenso, ele consegue deixar você aterrorizado. Mas não de uma forma, tipo, ah, meu Deus, um zumbi. Não. Ah, meu Deus, um fantasma. Também não. É uma forma diferente de deixar o espectador, assim, incomodado. Eu acho uma técnica muito difícil de ser feita, pelo menos na minha opinião. Difícil de um filme fazer com que eu me sinta assim. É muito raro e são poucos filmes que me fizeram ficar desse jeito assistindo eles. Tipo, agoniado o tempo todo, falando, vai menina, faz menina. Ai, menina, sai daí, sabe, o tempo todo. Não sei se vocês fazem esse tipo de coisa. Mas, basicamente, a trama, né, de The Call, é a garota que tá ali no meio, né, da imagem que vocês estão vendo ali na minha TV. Ela recebe uma ligação. Por isso se chama The Call. Acabou. Ela recebe uma ligação e a menina fala o nome dela. É muito bizarro isso, porque ela não sabe quem é a pessoa que tá falando com ela. E a menina fala que tem a mesma idade que ela, tem 28 anos. E elas estão na mesma casa, só que não. Uma tá no passado e ela tá no presente, né, não futuro. Mas presente, futuro, você entendeu. E elas acabam se comunicando, a menina fala da perda do pai dela. E a menina cria, né, a menina do passado cria essa empatia com ela. E aí ela resolve colocar o dedinho dela no meio. Consegue, eu tô falando pra vocês que é uma resenha com spoiler, então eu vou falar basicamente mentira, mentira. Eu vou falar as partes cruciais. É óbvio que, tipo, o tempo todo você fica, mano, qual é a pegadinha? A primeira coisa que o Gustavo e eu tava falando sobre o filme quando a gente tava assistindo é, beleza, o pai dela voltou, a vida dela mudou, a fotografia muda, tudo muda. A fotografia é uma coisa que, nesse filme, ela foi muito bem utilizada. O tempo todo, quanto mais a menina se afundava, mais a fotografia ficava escura. E quando o pai dela voltou pra vida dela, a fotografia ficou super clean, assim. Sabe aquela luminosidade no ambiente? Muito, muito bem feito. Muito bem instigante. É uma coisa sutil que só quem gosta de análise mesmo, assim, percebe. Uma pessoa comum assistindo um filme como esse, lógico que não vai notar. Ah, nossa, tá mais claro agora, agora tá mais escuro. Mas eu acho muito interessante como isso foi tratado no filme. Basicamente, depois que ela coloca o dedinho na vida da menina, ajuda ela a ficar com o pai dela de novo, e a mãe, tudo bem, a vida dela era uma merda antes, mas ela tava doente, tava com câncer na cabeça. E aí, depois que o pai dela volta, a vida dela vira um conto de mágicas, assim, parece que acender ela da vida real. Nossa, minha mãe, meu pai, solícitos, ah, meu Deus, que beleza, que vida maravilhosa. Só que, só que aí, a menina do passado, ela tá ali ajudando, tá ali vivendo a vida dela, e ela acaba ficando meio puta com a menina que ela ajudou, né, do futuro barra presente. Porque ela para de atender as ligações, ela começa a ignorar, sem perceber mesmo, tipo, aquela amizade que é colocada de canto por princípios, sei lá, mais importantes. E ela fica meio chateada com a menina, começa a xingar ela, falar, e aí, meu, eu te ajudei, cadê minha, meu, minha recompensa, minha amizade, cadê? E aí, a menina começa a investigar sobre ela, e descobre que a madrasta dela vai matar ela no exorcismo. E aí, a menina do passado vai lá e mata a madrasta, porque ela ou era matar ou era morrer. Aí, você fica, putz, agora fodeu. E realmente é aí que o filme deixa você, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com esse filme? Ele vira outra coisa totalmente diferente. A cada momento que, tipo, acontece alguma coisa, alguma alteração, mesmo que seja pequena, mesmo que ela ache que não vai fazer muita mudança, acaba mudando tudo. E o efeito especial usado é muito bem feito, o efeito é muito bem feito, maravilhoso. Eu amei demais o filme por conta disso, são coisas sutis, nas quais a tela verde é utilizada, mas que não fica, nossa, a tela lona verde, meu Deus, efeito especial, meu Deus, gastei milhões. Ficou super bem feito. E no fim das contas, não tem um final feliz. Você que gosta de filmes assim, que tem um final feliz, não assiste esse filme, porque ele não tem. Ele tem um final feliz, só que não. É muito legal, porque ao mesmo tempo que você acompanha um lado, você acompanha o outro. Então, basicamente, faz você escolher lados, né? O lado da menina que tá no passado, que quer consertar a vida dela, mas ao mesmo tempo matar pessoas que estão atrapalhando a vida dela, porque ela é louca da cabeça dela. E a menina do futuro barra presente, que só quer viver a vida dela mesmo, e não sabe onde foi que ela foi amarrar o burro dela, né? Infelizmente. Eu acho muito interessante como tudo isso é trazido, eu acho muito interessante como o filme mostra que, tipo, de uma forma muito idiota, mas ao mesmo tempo muito interessante, que qualquer situação em que você esteja passando, qualquer coisa que você fique, putz, mano, se eu não tivesse feito aquilo, nossa, agora eu ia estar num lugar tão diferente, eu ia estar com uma pessoa tão diferente, eu ia estar vivendo de uma forma tão diferente, que você fica, meu, é real, esse questionamento acontece com você, acontece com qualquer um. E o filme, ele traz isso de uma forma muito bizarra, porque o que você faria? É isso que ele te pergunta. Se fosse com você, você atenderia o telefone? Você ignoraria a garota? Você, o que você faria? É muito engraçado também, outra coisa que, tipo, é sutil, mas ao mesmo tempo muito interessante, que as casas, elas conseguem se comunicar, é muito instantâneo. Tipo, a menina faz um desenho na parede, a outra vê. A menina coloca biscoitos embaixo da cama, a outra vê, eles envelhecidos. São comunicações realmente, assim, simples, mas ao mesmo tempo muito bem feitas. É um filme simples, na verdade, mas é um filme que, tipo, é muito bem feito. É simplesmente muito bem feito, muito bem abarrado. Naquele filme que você assiste, fica, mas e aquele? E se? Sabe? Você não fica, nossa, eu preciso entender este filme. Ele não é tão complicado quanto parece. As pessoas acabam complicando muito quando assistem um filme e ficam, meu Deus, explica, por favor. Eu não sei, às vezes eu me sinto meio, sei lá, inteligente demais, porque eu fico aqui e falo pra vocês como funcionam as coisas, e as pessoas ficam, meu Deus, se você não tivesse explicado, eu não ia entender. E eu fico, meu Deus, obrigada. Não esqueçam de acompanhar o canal, não esqueçam também de acompanhar a gente nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Tchuz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho